O tema do suicídio é cercado de muitos mitos construídos culturalmente e propagados pelo senso comum. Por isso, é muito importante conhecer a verdade por trás de algum de deles. Mito 1. Quem fala que deseja se suicidar, na verdade, só faz isso para chamar a atenção. A verdade é que, na maioria dos casos, o indivíduo que pensa em suicídio manda diversos sinais. Alguns são mais sutis, outros são mais diretos, mas quase sempre há sinais. Esses sinais são um pedido de ajuda. Mito 2. Quando a pessoa melhora rapidamente, o perigo de suicídio acaba. Uma pessoa que demonstra sinais de comportamento suicida pode apresentar uma melhora súbita em poucos dias. Com isso, muitos dos amigos e familiares acreditam que a pessoa está fora de perigo, quando, na verdade, pode ser exatamente o contrário. Às vezes, a pessoa demonstra uma melhora de comportamento justamente porque já decidiu tirar a própria vida e só está esperando a oportunidade. Mito 3. Falar sobre suicídio aumenta as chances da pessoa cometer suicídio. A verdade é que, ao conversar sobre suicídio com alguém que pensa em tirar a própria vida, pode-se oferecer alternativas para a pessoa, como procurar ajuda profissional especializada. O suicídio pode ser prevenido. Conhecer sobre o tema é uma importante estratégia de prevenção. Afinal, o conhecimento é capaz de desfazer preconceitos e estigmas. O suicídio é um fenômeno complexo e precisa ser levado a sério. O acolhimento respeitoso e o suporte emocional podem ser meios para que a pessoa perceba que precisa de ajuda profissional especializada e inicie um tratamento apropriado. Se precisar, peça ajuda. Tchau, tchau.